Oi, meu Deus, tudo bem? Sou o Sementes de Luz, estamos falando hoje sobre a nossa força interior na parte 3. Com foco na melhora, todos nós do planeta Terra, deveremos caminhar nessa fase evolutiva em que estamos e precisamos nos comprometer em buscar o nosso melhor, para ajudar a nos tornar seres mais evoluídos, em uma morada que vai ser, já é designada ao bem, ao bem-estar. Nós estamos fadados a entrar num período agora de bem-estar. Claro que para isso algumas coisas estão acontecendo e vão acontecer. Mas todos nós que vamos ocupar essa nova fase da Terra, seremos muito beneficiados. Estar nesta condição, no firme propósito de nos dispor a melhorar, é sinônimo de aprender a ser divino, a estar vinculado no bem, para chegar ao nível de saber como é bom trabalhar em prol do amor, se tornando uma centelha de amor incondicional no universo. Este, na verdade, é o rumo que devemos tomar em todo este processo de evolução. Muitas de nossas ações são destinadas realmente à construção da morada de luz, que como seres divinos nós merecemos o melhor. Só que nós temos que despertar, porque nós fazemos parte de um enorme plano divino e uma grande força de luz. Cada estágio da subida de consciência é responsável por nos dar uma base sólida na questão da iluminação, sempre reformando nossos conceitos e aprimorando cada vez mais os nossos conhecimentos já adquiridos por meio das oportunidades disponibilizadas ao longo do período. A gente foi reencarnando, trocando experiências, a gente foi auxiliando, fomos sendo auxiliados. Hoje nós temos uma gama de experiências. Por isso, nós estamos sempre destinados a experimentar e sentir o que o divino faz como propósito de evoluir, como meio e forma de nos abençoar para a iluminação do que somos no interior na nossa alma. Somos, com certeza, todos preparados e prontos para cada fase de situações que nos estimula sempre rumo à luz. Conforme a gente vai se permitindo estar conectado com a nossa verdade, ou seja, com a nossa luz interior, cresce, a gente vai crescendo. Isso cresce e nós vamos crescendo junto, vamos evoluindo e a gente percebe que nós estamos aqui para ajudar. Portanto, a todo momento, a todo instante das nossas vidas, estamos ligados a esse amor incondicional, ao divino que está registrado em nós. Basta que nós nos deixemos ser o que realmente nós somos e conquistemos realmente o nosso lugar, sendo verdadeiros conosco. Que o divino traga muito amor e muita luz para todos nós. Nesse momento, eu queria agradecer a equipe do divino, o povo de Órion e os amigos do espaço. Namastê. Tchau, minha gente. Tchau.